Estamos aqui no EkaTube com ideias baratas, sustentáveis e fáceis de fazer Hoje é mais um vídeo da série das casas antigas no Brasil Casas antigas no Brasil é um desafio que eu criei lá no Instagram E aí virou uma hashtag, e aí virou um perfil no Instagram E agora hoje, atualmente, temos quase mil postagens de todo o Brasil Com a hashtag Casas Antigas no Brasil De todos os lugares do Brasil, gente, com casinhas antigas E está sendo um sucesso Por quê? Quando a gente enxerga o valor dessas casas A gente enxerga, a gente ama o nosso patrimônio Ama a nossa história, da nossa cidade, da nossa sociedade E isso é muito importante a gente preservar Eu estou numa vila aqui em Santo André Uma vila bem antiga, acho que é dos anos 50 E é interessante, né? Porque a cidade de Santo André tem muitas casinhas antigas Muitas casas históricas, né? Que não são tombadas ainda Então elas sofrem bastante intervenção negativa E as pessoas não dão valor aos elementos dessas arquiteturas, né? Dessas construções antigas Porque elas não sabem o que significam E hoje é isso que eu vim mostrar pra vocês O valor desses detalhes Pra gente falar sobre isso Vou chamar uma amiga minha, a Ana Paula Lepore Ela é arquiteta E ela também é amante, cuidadora dessas casinhas antigas Ela mora numa casinha antiga aqui nessa vila Eu sou daqui de Santo André Morei muitos anos fora, mas voltei pra Santo André Pra mim, a cidade não é uma folha em branco Assim como tudo tem memória Nós temos memória, a cidade é memória Então, vir morar numa casa antiga É respeitar a memória de um lugar Vamos mostrar pra essa galera O quanto de valor tem essas casas, né, Ana? Os que tem detalhes é que não acaba mais Acho que o primeiro item O primeiro item que eu tive contado Que é a história dos carros No piso de carro Que as pessoas jogam fora Uma loucura, né? E assim, são madeiras nobres Hoje nem existem mais E aí, assim, a gente tem essas preciosidades dentro de casa E as pessoas jogam fora sem dó As casas atuam assim, né? Ela tem um porão, né? Sim Que era o espaço de ventilação Então as casas não tinham uma laje, né? Ela passava na primeira laje E esse piso, ele era uma estrutura de madeira E terminava com a saba corrida Ou depois também com os sacos O saco, ele vem em cima da laje de qualquer forma Então, nessa casa aqui já não tem porão Então o que foi feito? Eles punham muito cascalho Aí faziam um contrapiso Isso, isso Mas se montando isso, coloca no... Essa casa aqui, como a minha Elas são da década de 50, né? Assim, final de 40, 50, né? Elas têm mais ou menos a mesma idade Eu acho que as nossas casas Elas são bem parecidas, né? Os estilos de design de interiores É bem diferente A Ana é mais minimalista E eu sou entulhadora de coisas Mas as casas, elas têm características muito parecidas, né? Na minha também, com certeza Só que é a parte da frente, a minha, na laje Porque depois os quartos, eles já são a taba corrida Dessa forma que você tá falando Ele fica solto Fica solto Mas aquele barulho, eu não gosto de ser solto Nossa Não dá pra mentir que você tá no ambiente, né? Gente, a gente não precisa de paredes Pesos perfeitos pra ser feliz E, na verdade, essas marcas Daqui, como da minha casa Tem marcas nesse piso Que tem muito valor A gente não precisa de pisos perfeitos Por favor! A história daquele lugar Não precisa do piso, a madeira perfeita, o tácta Essas portas aqui mais fofas do mundo, né, gente? Por que que tem essa janaria maravilhosa? Me conta um pouco dessa arte A história das portas Essa é uma característica das portas de entrada Porque não existia olho mágico, né, gente? A pessoa toca a campainha E a pessoa vai ver quem é E pode ver que o vidro, ele não abre É um vidro translúcido Justamente pra não ter essa possibilidade De as pessoas verem o interior das casas E essas portas tem um pouco mais de alufadas, né? Elas são portas um pouco mais trabalhadas Essa é a que está pintada, né? Que provavelmente ela tinha, era madeira natural Que é original, né? Esse original, esse não é original Não, o original era esse aqui Era essa segurança, né? Nível de segurança Nível de segurança Olha o nível de estresse que as pessoas tinham 70 anos atrás É, 70 anos atrás Nesse forro aqui, as casas elas tinham forro de madeira Sim E aí tinham aquele forro de estupro também De estupro também E aqui você tem, né? Eu tenho todos estupro em cima Eu não tenho mais na minha Vamos lá ver? Vamos lá ver Muito típica, né, dessas casas antigas Essas 40, 50 É que a maioria delas não tinha forro de madeira Só algumas, que era uma coisa cara Então eles colocavam as partes mais novas da casa E nas outras partes acabavam correndo estuque Estuque é uma técnica que está... Desapareceu praticamente, né? Ela era um aramado Um anônimo dela de galineiro Com uma pequena camassa E de alinha fina, cimento, cal E aí ele ficava armado Se fazia o estuque Toda a fiação, toda a parte elétrica Passa por cima Solta, né? Solta Completamente solta E aí, estilo de fazer o alçapão Então todas as casas antigas As duas provavelmente vão ter essa mesma coisa Tem o alçapão Pra poder... Porque essas casas são de imagem, né? A gente vê a estrutura do telhado É, no meu caso a minha já era de madeira, né? Você falou que tinha uma bigrate É, uma bigrate O fogo de madeira já era algo mais... Era mais caro Era mais caro, né? Era mais caro Então assim, por exemplo Nessa casa a gente tinha fogo de madeira Só mandado debaixo E essa janela aqui Pois é Essa venezena maravilhosa Maravilhosa, né? Eu falo que é a janela de princesa, né? Claro É, não é? Tipo do nosso balcão Não, e assim, né? As pessoas tiram essas janelas Essas venezenas maravilhosas pra quê, né? Tão maravilhosa Tão maravilhosa, né? Tão proporção legal, né? Não, a proporção dela é... Rica, né? Maravilhosa Pela luminosidade, ventilação A estética dessa é maravilhosa, né? E as venezianas, elas vieram justamente pra manter a ventilação E proteger a casa do exterior, né? Dos lugares de fora E não Eles tinham preocupação também, né? Com a questão da ventilação cruzada Sempre, né? Então são casas que são sempre muito ventiladas Sim Nossa, pra mim dói do coração Quando eu vejo uma veneziana dessa Sendo colocada por uma galerinha E essa? Eu não sei qual veneziana que a casa tem É as venezianas Que, dorante, elas têm uma pingadeira A minha não tem mais Eu não sei se caiu Ou se ela não tá bem A pinha tem A pinha tem O que eu acho É um detalhe Não, do quarto não Do escritório tem Vamos lá ver A gente vai ver Vamos lá Que é a minha janela Com o meu beiral Eu achei que fosse o beiral aqui, ó É o beiral na janela, né? Na janela, elas tinham uma pinguela Que fazia com que, com a água da chuva Não entrasse dentro da casa É, essa daqui, ela tá a madeira pra fora A água, esse daqui, esse beiralzinho seria aqui, né? Isso, ficaria aqui Entendi Que é pra justamente a água não entrar na janela dentro Então, e essas venezianas, elas tinham É, essa Isso aqui é abertura É, sempre de abrir assim, né? Sim, sim Abra pra fora, de ver as folhas E essas daqui de dentro Que abrem De guilhotina É Essas são pesadas Pesadas pra caramba Eu acho até que, assim Eu amo essa janela A abertura dela Porque ela proporciona Porque é uma luminosidade absurda Uma ventilação incrível também A única coisa ruim é o peso que ela tem Porque elas são de madeira De verdade E o vitrô, né, Ana? O famoso vitrô, gente É aquilo, né? As pessoas desmerecem totalmente Esse elemento totônico Dessas casas antigas O vitrô, na verdade Ele veio meio que substituir Essas janelas de madeira Essas de folha dupla De vidro e guilhotina Ele é um material mais industrializado Ele se estende mais A partir dos anos 50, 60 E aí ele começa a substituir as janelas Então, provavelmente Não sei se é o caso dessa casa Mas de algumas casas Que apareceram os vitrôs Eles vieram substituir as janelas de madeira Nos prédios também Nos primeiros prédios aqui de São Paulo Sim, tem alguns prédios Que nas lavanderias Nas cozinhas Os banheiros tem E aí a arquitetura moderna Pegou e estendeu isso E o vitrô vem de onde? O vitrô, essa palavra é uma palavra francesa Ele começou... Chique, hein, gente? Ele começou... Ele é usado os vitrais Começaram pelos vitrais O período Arnauvo, por exemplo Se estendeu muito os vitrais pintados Tem até coloridinhos Tem, então tem E aí é pra entrar a iluminação Pra você pintar A maioria deles são basculantes Como este Os que ficam limitando o espaço interior e exterior Geralmente o vidro é translúcido Que é pras pessoas lá de fora não verem as casas E ele começou a ser usado primeiro nas áreas de serviço, cozinha E a arquitetura moderna que fez foi usar isso nos grandes vãos Os grandes planos de vidro são feitos à base de vitro E aqui mais um item sensacional, maravilhoso Que não existe uma vez que eu posto alguma coisa sobre Que as pessoas não amam, não viram Que é o famoso piso de caquinha É, isso é um barato, né Isso aqui é um piso Que tem muita história pra contar, né Não só história real Mas é emocional também A história diz, né Que era os operários de uma fábrica de cerâmica Um deles tinha dinheiro pra fazer o cilentado da casa dele Aí ele pediu pro patrão Se ele podia pegar esses caquinhos Que ficavam jogados num refugio Era refugio da empresa Todo material de construção, 30% mais ou menos É descartado mesmo antes de ser comercializado Por má formação, né Ou porque se rompeu Então assim, imagina Tinha uma montanha, o cara foi lá Pegou, fez o chão da casa dele E aí piraram os vizinhos Todo mundo operário Operário Das indústrias, das empresas de cerâmica E aí virou Virou loucura, febre Ao ponto de depois virar ao contrário, né É, começaram a quebrar Aí a indústria falou, opa Agradeço demais a Ana Se não fosse ela Eu não saberia nem metade do que eu sei agora Sobre casas antigas, né A gente conhecendo mais A gente ama mais A gente cuida mais Preserva mais, né Eu acho que isso é impactante Pro futuro mesmo É o que muda Exatamente O que a gente precisa De mais pessoas tomando consciência Se informando Tendo acesso a essa informação Né Porque aí ela vai olhar Pra cidade dela Pra casa dela Né Pro bairro De uma forma diferenciada Amorosa, né Porque a cidade A cidade Ela precisa O cuidado, né O cuidado Você cuidar do patrimônio Ah, é a casa do outro Não é a casa do outro É a sua cidade Então é esse amor mesmo É o exercitar o amor Pelo lugar Pelo lugar onde você vive Espero que vocês tenham gostado Deixem um joinha aqui Se gostaram do vídeo Comente aqui embaixo Do vídeo E é isso, gente Ó Beijo pra vocês Ah, não deixem de curtir Seguir o Instagram O Casas Antigas no Brasil O meu é o Erika Karpuk E o da Ana Ana Paula Lepore É Siga a gente por lá Tá bom? Beijo pra vocês Até mais